Desde 2009, a Polícia Rodoviária Federal é a responsável pela fiscalização da Avenida Colombo em Maringá. No primeiro momento, esse convênio, uns 5 anos atrás, não progrediu, não houve acordo entre as partes e agora, logo no início da gestão, fomos procurados pela Polícia Rodoviária Federal no sentido de promover, então, uma nova tentativa de fazer um convênio entre as partes. Finalizamos a semana passada uma minuta, que vai ser encaminhada ainda esta semana para a Polícia Rodoviária Federal. No sentido de que ambos os entes possam fiscalizar a Avenida Colombo. No total, serão 18 novos radares distribuídos nos dois sentidos da via. Equipamentos esses que estarão de olho no excesso de velocidade e no avanço de sinal. Todo o processamento dessas infrações ficaria a cargo da Prefeitura de Maringá, que já tem um sistema interligado com o DETRAN e com a CELEPAR. Isso também desoneraria essa parte burocrática da Polícia Rodoviária Federal. E parece que a maioria aprova a ideia. Mais segurança, menos velocidade, bem interessante colocar o pardal. Educa mais o trânsito. Está muito perigoso. É acidente um atrás do outro. Dá muito acidente. E quando não tem pardal, a Federal fica ali embaixo. Daí já foi mutada umas duas vezes já. Eu acho que é uma via rápida. Não adianta querer colocar 60 por horas aqui, que eu acho que o trânsito vai aumentar. Eu acho que não é viável para Colombo 60 por horas. O trânsito foi normal. É que o povo uma hora quer correr demais e outra hora quer andar de menos. Nós estamos justamente rodando um trecho aqui da Colombo, logo depois da Universidade Estadual de Maringá. E olha só, nós estamos exatamente a 60 km por hora, que é o permitido para esta rodovia. E a gente observa com facilidade os carros que excedem esse valor. Excedem o permitido para esta rodovia aqui. Estamos a 60 por hora, bem em cima. E olha só como os carros estão bem na frente. Esse empresário aprova a possível mudança e comenta que nos finais de semana os motociclistas abusam. É porque no final de semana é os transitórios, as pessoas que estão passando por Maringá. E aí abusam da velocidade, não querem saber, é ver uma via limpa e acelera. Na realidade é um dos 10 trechos com mais acidentes no Brasil. Então isso acendeu uma luz vermelha na Polícia Rodoviária Federal, que tem que melhorar essa fiscalização aí. E nada mais justo do que o município faça a sua parte, já que a grande parte do volume de tráfego hoje é um trânsito urbano.